Papai do Céu E nesse tempo acho que aprendi a voar Acho que aprendi a voar Acordei exposto, o ato no do ar Liguei pra minha coroa, disse que te amo muito pra somar Se vou falar de nave, nós costa no TK Se vestimento tá facinho pra saltar Acende aquele baseado pra não ficar lesado Um escão só pra falar pra mim molhar Tenha certeza, preto vence, põe na mesa Melhor e a favela tá no ar A gobeleza me chamou de vida Feio toda linda, reboloja só pra me ganhar E do migueira tô de F800 E olha minha garupa como tá, como tá Silicone no peito e na bunda Mas que coisa absurda Trechinho né papai Trechinho né papai Trechinho né papai Desacredita Desacredita Nem tenta Chuva de positividade Já em verga não aguenta Desacredita Nem tenta Chuva de positividade Já em verga não aguenta 9008 Zona 9 city E me sei que tá na casa Já, já, já Já, já, já